A CIDADE NO BRASIL São mais de 30 mil alunos entre graduação e pós-graduação, mais de 3.500 professores e 3.500 funcionários. Nossa, isso é muito mais do que a população aqui da cidade. São 111 cursos de graduação, 66 de mestrado e 42 de doutorado. E com os recursos do ReUni, a universidade ultrapassou em 30% a meta de 86 cursos, oferecendo mais de 5.600 vagas, 500 a mais do que em 2010. Será que tem uma pra mim? E aí, Miguel, saiu? Saiu o quê, menina? O resultado! Não, Carol, não saiu. Acabei de olhar. Dê de novo. Carol! Já vou, mãe! Quais são as minhas chances, hein? Vamos ver. Foram 50.100 inscritos esse ano. 6.000 a mais do que no ano passado. É, Miguel. Aguenta, coração. Saiu. L. M. É! Eu passei! Mãe, eu passei! Eu passei! Eu passei, eu passei! Você passou? É, eu passei, olha aqui. Você conseguiu. Você vai estudar na Universidade Federal do Paraná. É uma das mais profissionais, meu país. A primeira do Brasil. Ai, eu tô tão feliz, mãe. Ai, eu passei, irmão. Eu passei! Opa! 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 Quando você ler esse bilhete, já estarei na rodoviária, quem sabe até na autoestrada viajei. Nossa, eu nem acredito que eu tô aqui. Amanhã, prédio histórico, encontro com a Liz. Rua 15 de novembro, Praça Santos Andrade. Ela me contou que criaram um corredor cultural que vai desde o prédio da Reitoria até o antigo Passo Municipal. Deve ser fantástico. Museus, capelas, teatros, com exposições, espetáculos de música, balé. Tudo isso em alguns quarteirões do Centro Histórico. Não vai faltar o que fazer aqui. Bom, vamos dormir, Miguel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que bom que você veio. Você não é daqui, né? Não, eu sou jamaicana. Seja bem-vindo. Nossa, que legal. Você é jamaicana. É, mas eu tô nessa turma aqui. Ah, que ótimo. Porque eu tô precisando de umas dicas mesmo. Eu acabei de chegar. Então, eu sou a pessoa certa. Vem comigo. Bom, agora você vai conhecer a Universidade Federal do Paraná. Vamos começar por aqui mesmo, onde tudo começou. No início do século passado, foi assentada a prédio fundamental no edifício central. Num terreno doado pela prefeitura, atualmente a Praça Santos Andrade, teve início a construção do prédio central da Universidade do Paraná. A partir daí, ela passou a oferecer ensino gratuito, garantindo o acesso democrático ao conhecimento. Em 1951, a instituição torna-se Universidade Federal do Paraná. Seu prédio histórico foi eleito pela população como símbolo da cidade da Curitiba. Prepare-se. É aqui que a sua viagem vai começar. A tecnologia e a tradição convivem em perfeita harmonia. Eu faço parte de um departamento que tem outras unidades, além do nosso laboratório, que desenvolvem importantes pesquisas na área da genética humana. Especificamente, o nosso laboratório desenvolve uma pesquisa com sistema genético que tem uma relevância clínica, tanto na área dos transplantes, mas abre também uma área de investigação que tem atraído o interesse de vários estudantes que chegam à nossa universidade, que diz respeito à escolha preferencial de parceiros. Estudar aqui é como respirar parte da história da educação e da cidadania no Brasil e a cada dia descobrir algo novo. Oi mãe, eu comecei pelo prédio histórico. Ai, eu vi pela internet, filha, lindo mesmo. Mas não é só o prédio, mãe. É o ar que se respira entre as colunas do pórtico, é a luz do sol que entra pelos vitrais, é um cartão postal de Curitiba, mãe. A minha ligação com a universidade vem de longa data, eu sou servidora há quase 20 anos, eu amo de paixão essa velha senhora. Ai, estou muito feliz, filho. Mas e o trote? Nossa mãe, você não vai acreditar. Os veteranos me trataram assim, como se eu fosse da família. Nossa, tem pessoas aqui do mundo inteiro estudando, sabe? É muito legal, teve uma jamaicana que eu conheci, que ela me mostrou quase tudo aqui também. E parece que a gente se conhecia há anos. Ai, que bom, porque eu estava muito preocupada com isso. Ai mãe, aqui todo mundo tem uma história para contar, sabe? Os professores, os alunos, os funcionários. Eu trabalho aqui desde 1976. Minhas filhas estudaram e se formaram aqui. Por isso eu considero a Universidade Federal do Paraná minha segunda casa. Eu queria tanto que alguém tivesse feito esse passeio comigo quando eu entrei aqui. Eu já não lembrava de como tudo isso aqui é fantástico. Ai, eu estou curtindo demais. É bonito mesmo, né? Ah, mas tem muito mais para ver. Tem mais unidades e eu conheço as pessoas certas para te apresentar. Que bom. Eu vou querer conhecer tudo aqui. Nossa, estou muito orgulhosa, viu, filho? A Federal vai mudar a sua vida. E aí, Miguel, como foi hoje? Maninha. Esses dias eu andei, andei, andei. Eu acho que eu não conheci nem metade da Federal. Bom, vai ser difícil. Porque tem campos até no litoral do Paraná. É. Eu conheci uma professora super legal. E ela disse para mim que lá no litoral ela e a família dela fazem diversas coisas e várias gerações da família dela participam da Federal, sabe? A proposta da FPR é para a construção de um novo tipo de conhecimento. Um conhecimento onde o estudante tem interação com a comunidade e possa, de fato, construir um conhecimento prudente para uma vida melhor para todos. Ah, meu filho acabou de se formar em gestão ambiental na FPR Setor Litoral. É mesmo? Tipo assim, o bisavô estudou, a avó estudou e os netos estudam? É, mais do que isso. A mãe teve aulas com o pai, o pai com o avô e ela é professora do filho. Sou professora no curso de negócios imobiliários, né? E fiz arquitetura aqui. Hoje estou fazendo doutorado em geografia. Na verdade, minha família toda estudou aqui. Meu avô fez a escola técnica em multabilidade, lá nos idos dos anos 20. O meu pai estudou arquitetura e depois foi meu professor no último ano. A minha mãe fez pedagogia e quando eu me formei, ela era pró-reitora em graduação, eu recebi o canudo das mãos dela. E hoje o meu filho estuda aqui biologia também. Então somos aí cinco pessoas da família integradas com a Federal. Bem, maninha, agora eu vou dormir, tá? Porque amanhã eu vou conhecer o Campos Agrários. Boa noite, manda um beijo pra mãe, tá? Beijo pra você também. Peraí, você ainda nem me contou sobre os museus, as bibliotecas, ah, grupo de dança, orquestra filarmônica... Oi, o seu Miguel, o calor que a Elisabeth me falou, né? Ah, isso mesmo! Prazer, Cecília! Tudo bom? Tudo! Tudo bom! Bem-vindo ao Campos Agrárias. O Campos é muito legal, tem muita gente, você vai gostar. Só que vamos nos que tem muito que conhecer. Ah, vamos lá! Eu sou o professor Fábio Pedrosa, do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Paraná. Eu coordeno o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Fixação Biológica de Nitrogênio, é o único instituto nacional aqui da universidade. Esse instituto engloba cerca de 240 pesquisadores de seis estados brasileiros, 14 grupos de pesquisa. Nós trabalhamos com bactérias ditas fixadoras de nitrogênio, que contribuem significativamente para a agricultura brasileira. Eu sou muito grato à Universidade Federal do Paraná, pois me permitiu fazer toda a minha formação acadêmica, toda a minha carreira, desde mestrado, doutorado no exterior, pós-doutorado, e deu todos os recursos, forneceu todos os recursos para que a gente atingisse o nível atual de desenvolvimento científico e tecnológico. Meu Deus, como isso aqui é grande, hein? Você acertou em vir para cá. Opa! Oi, tudo bom? Você deve ser o Miguel, né? Isso, mas como é que você sabe? A Cecília me falou que vocês vinham. Vamos lá que eu vou te mostrar o departamento de zootecnia, Meu amigo Alexandre vai te mostrar tudo do departamento de medicina veterinária. Vamos lá? Ah, vamos embora! Vamos lá, por aqui. Prazer, viu? Obrigado. É grande isso aqui, hein? Eu ainda não tinha ideia do espaço real da Universidade. Hoje são mais de 200 mil metros quadrados de área construída, com a aquisição do espaço dos campi, rebolsas e palotina. Essa, para mim, é uma realização muito grande, poder ter entrado aqui na Universidade, Universidade Pública, né? Sempre foi o meu sonho, nunca quis dar despesa para a minha família, pagar meus estudos. Eu sou o único da minha família que cursou uma universidade pública. Então, essa, para mim, é uma realização muito grande, principalmente para a minha mãe, que, desde que eu nasci, ela teve que abandonar a faculdade, não conseguiu se formar, nunca mais conseguiu voltar, e teve muita dificuldade para me criar. Então, eu sei que para ela é muito difícil, e a realização para ela é muito grande também, de saber que eu consegui me formar dentro da Universidade e da Universidade Federal do Paraná, que é muito conceituada e a primeira universidade do Brasil. Meu nome é Regiane, eu sou de Santa Catarina, eu estou em Curitiba fazendo graduação de agronomia, e eu recebo as três modalidades de bolsa que a Universidade Federal proporciona, e é isso que me mantém aqui em Curitiba fazendo graduação. Só em 2011 foram mais de 1 milhão e 100 mil refeições servidas nos RU. Graças aos programas de apoio ao aluno, gente como eu e a Regiane pode estudar e pensar no futuro melhor. Legenda Adriana Zanotto E então, Miguel, como é que foi hoje? Eu fui ao campus agrárias, mãe. Lá é imenso. Tem vários cursos e até um hospital veterinário. É mesmo? É, lá tem até fazenda. Meus pais são formados pela Universidade de São Paulo, são médicos veterinários, meu pai é professor lá, eu me formei nessa mesma casa, e a Universidade Federal do Paraná me acolheu para continuar o meu aprendizado em especialização. Ai, filho, eu estou morrendo de saudade. Eu fiquei impressionado, porque a UFR atende toda a comunidade com hospitais, maternidade, e uma série de ações sociais e serviços à população, inclusive assistência jurídica. Olha, eu fico contente de ver você assim, tão animado, filho. É, e a estrutura da Universidade está alinhada com a natureza. Os alunos, os professores e os funcionários têm uma baita consciência ecológica. E eles mantêm sempre o equilíbrio natural em torno da Universidade. O grande objetivo desse prédio, desse novo prédio verde, é a integração dos dois laboratórios que já existem aqui no Departamento de Genética. O Laboratório de Imunogenética Humana e Ocicito Genética e Oncogenética. Em relação à sustentabilidade, podemos dizer que este trata-se do primeiro prédio público no estado do Paraná. É, a educação é muito mais do que só assistir às aulas, né, filho? Agora, mãe, você não vai acreditar. Assim como tem alunos de várias partes do mundo estudando aqui, eu também vou poder estudar fora do Brasil. A UFR mantém convênio com várias universidades internacionais. Nossa! O que tem me permitido é que eu não simplesmente saia daqui falando português, tanto que eu não acho que eu falo português perfeitamente bem, mas eu saio daqui com vários valores reunidos juntos. Eu tive uma terceira oportunidade de ter uma avó, isso para mim foi excepcional, e nada disso seria sem o FPR na minha vida. Portanto, foi, além desse acrescimento acadêmico e tudo mais, foi realmente uma descoberta de quem sou, e uma convivência da melhor qualidade, com pessoas aqui com uma cultura bem mosaica e bem... brasileiro. Por falta de uma palavra melhor. Obrigada, FPR. É, mãe, eu vou poder estudar fora do Brasil, com a Federal. Meu Deus, mas isso é bom demais! É, mas agora eu vou dormir porque amanhã eu tenho aula cedo, tá, mãe? Um beijo. Beijo. Eu te amo, viu, filho? E aí Se inscreva. Que bom que você veio. Vamos? Não volte pra casa, meu amor, que aqui é triste. Não volte pro mundo onde você não existe. Não volte mais. Não olhe pra trás. Mas não se esqueça de mim, não. Não me lembre que o sol nasci no leste e no oeste. E morre depois. O que a... Não me lembre que o sol nasci no leste e no oeste e no oeste e no oeste e no oeste e no oeste. Não me lembre que o sol nasci no leste e no oeste e no oeste e no oeste e no oeste e no oeste.